Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico-cinema e diretor do site Cinema em Cena e eu assisti hoje ao Missão Impossível, efeito Fallout. Ou se você quiser chegar na bilheteria e falar efeito Fallout também, tanto faz. Essa é uma série, Missão Impossível, que é extremamente consistente em termos de ação. Todos os capítulos da série têm atrativos, têm sequências que são grandiosas, que são impressionantes, embora absurdas. E é uma série que eu acho, inclusive, que parte dessa consistência se deve ao fato de ela trocar de diretor a cada novo capítulo. Esse novo foi dirigido pelo Christopher McQuarrie, que já tinha dirigido o anterior, que, se não me engano, é a primeira vez que a série repete um diretor. E a série já tinha me conquistado lá no primeiro capítulo, que foi dirigido pelo Brian de Palma, e desde o momento que o Tom Cruise ficou pendurado naquele ambiente cheio de sensores e que ele tem que aparar a gota de suor para não despertar os alarmes, a série realmente já tinha me conquistado. E aí, a partir daí, ela envolveu cineastas de estilos diferentes, o J.J. Abrams, o Brad Bird. Por incrível que pareça, o meu capítulo menos favorito da série é justamente aquele que foi dirigido por um expert em ação, que é o John Woo, que é o Missão Impossível 2, mas é o que eu menos gosto. Agora, esse novo capítulo da série, esse último agora, é o meu favorito. É espetacular. Existe uma série de preconceitos em relação ao cinema de gênero, de modo geral, que é fácil de compreender. Porque o cinema de gênero oferece uma série de ferramentas ou de muletas para o cineasta que ele pode utilizar e pode usar como um esqueleto mesmo para só pendurar os seus beats de ação, ou os beats musicais, as sequências fechadas musicais. E isso, obviamente, faz parte do gênero, mas não quer dizer necessariamente que tem que ser usado como amuleta para o cineasta ficar preguiçoso. E nesse caso específico, eu fiquei particularmente impressionado porque é um filme de duas horas e meia. Um filme de ação, ele costuma ter uma hora e quarenta, duas horas no máximo, porque é isso. Entra, empolga o espectador e termina para manter o ritmo. Manter um ritmo de um filme de ação por duas horas e meia não é fácil. E ao assistir a esse novo episódio da série Missão Impossível, a impressão que você tem é que o filme não para um segundo sequer. E repito, não é fácil conseguir isso. E mais, a estrutura criada da sequência de ação, porque um filme de ação é, de certa maneira, como um filme musical. Da mesma maneira como você tem um filme musical com as sequências musicais que servem como pontos fixos na história, ligando a trama, a sequência de ação é isso. Muitas vezes, inclusive, nos filmes, não sei se foi o caso desse Missão Impossível, mas eu não ficaria surpreso se fosse, eles planejam primeiro a sequência de ação, a base das chanas de ação, e depois o roteiro vai amarrando essas sequências. Então, obviamente, os centros são as sequências de ação. Tanto que é por isso que os filmes musicais e de ação são filmes excelentes para dar aula de cinema. Porque eles contêm uma série de sequências que funcionam por si só, sozinhas mesmo. Elas têm começo, meio e fim, que são as sequências de ação, as sequências musicais. E esse Missão Impossível, cada uma dessas sequências, além de ser um espetáculo à parte, elas têm uma lógica interna que se mantém durante toda a sequência e que mantém o espectador interessado porque elas nunca se repetem. E um momento vai ser com carro, outro momento vai ser com helicóptero, outro momento vai ser com moto, um momento vai ser em Paris, outro momento vai ser em Londres, outro momento vai ser na Caxemira. A lógica da sequência de ação, o que os personagens estão buscando, quem está enfrentando quem, quais os objetivos e como eles se enfrentam, mudam de sequência para sequência, sendo que os realizadores conseguem imprimir energia, seja uma perseguição a pé ou de carro. A câmera, aliás, no Missão Impossível, de modo geral, mas esse, particularmente falando, é uma câmera que não para nunca. Mas não é uma câmera que torna a ação incompreensível, como é o problema, por exemplo, de Michael Bayes da vida. Não, você consegue sempre entender o que está acontecendo. A misancene, a geografia do espaço e o movimento dos personagens em cena sempre ficam muito claros. Você sabe quem está indo para onde fazer o que em relação a quem a posição. As sequências de luta, por exemplo, elas são feitas, claro, tem movimento de câmera, tem os cortes frequentes, mas elas nunca nos impedem de entender o que está acontecendo. E o que é mais importante, da gente enxergar os atores fazendo os movimentos, sejam de luta, de perseguição, através de efeitos visuais, o que for. Porque esse é um dos segredos dos musicais clássicos, por exemplo. Sempre filmar com planos abertos e com planos longos, porque boa parte da graça está em você ver o seu ator favorito fazendo aquele número de danças sem corte em longo trecho, em vez de como se fez depois com a linguagem do videoclipe, que o cinema passou a usar em musicais a partir da década de 90, 80, que é você filma um pedacinho de um movimento, corta outro movimento. Então, a dança é construída pela montagem, não pelo ator. A sequência de ação, costumeiramente, agora, elas também são construídas na montagem, não pelos atores ou pela coreografia pensada pelo diretor. Missão Impossível, não. Esse novo Missão Impossível, você consegue enxergar os atores lutando. Você consegue enxergar o rosto do ator na hora que ele está despencando. É claro, que provavelmente aquilo é o rosto do ator superimposto no dublê, ou então é o efeito visual mesmo em estúdio. Mas o que interessa é que você consegue perceber os personagens em cena. Você consegue entender a lógica de uma luta. Por que ele prefere jogar agora alguém na parede do que tentar dar um chute? E isso é fundamental num filme como esse. E eu fiquei realmente impressionado, porque, repito, manter isso durante duas horas e meia não é fácil. Tom Cruise é um ator de uma energia ímpar, sempre foi... É um ator... Se tem uma coisa que não se pode dizer em relação ao Tom Cruise, é que ele faz automaticamente... Bota no piloto automático os filmes. Nunca ele está no piloto automático. Ao contrário. Você pode até acusar o Tom Cruise de exagerar na intensidade. Mas nunca de estar no piloto automático. E a entrega é absoluta, assim como é do Henry Cavill, que impressiona com vigor físico. Você realmente teme pelos personagens que vão enfrentá-lo, porque ele realmente é imponente. O Simon Pegg... Até o Simon Pegg consegue se destacar no que diz respeito à ação, não só o humor. O Vink Rames, enfim. A Rebecca Ferguson, que também acho que é a primeira mocinha, entre aspas, que ela não se restringe ao papel clássico de mocinha dos filmes de ação. Isso é muito bacana, porque mostra que a série se mantém com os tempos. Ela protagoniza suas próprias sequências de ação. Ela não fica esperando que ninguém venha resgatá-la. Eu ia dizer que ela é a primeira personagem feminina que se repete de um filme para o outro também, como parceira do Tom Cruise. Tem a Michelle Monaghan, mas é o papel mais de esposa que ele protege. Enfim, é um elenco absolutamente afiadíssimo e que realmente convence nas sequências de ação. Eu fiquei realmente muito impressionado com esse novo São Impossível. Muito. É um filmaço. E eu acho uma pena que muitos não vão reconhecer o brilhantismo do filme só porque ele pertence ao gênero ação. E eu não hesito em usar essa palavra. Brilhantismo. Esse filme é brilhante. Um grande abraço. Bons filmes.